Padaria assaltada duas vezes em uma semana pelo mesmo criminoso? Na mesma semana? É, tá acontecendo, Ed! Tá acontecendo! Na Tijuca! As câmaras de segurança flagraram toda ação. E quem conta é o Jackson Silva. O criminoso de camisa azul e mochila verde chega na padaria. Ele fica no balcão, como se fosse pedir alguma coisa. E logo em seguida, anuncia o assalto. A funcionária que está no caixa entrega o aparelho celular. O bandido ainda faz a vítima pegar todo o dinheiro do estabelecimento. Após o roubo, ele foge tranquilamente. O assalto aconteceu na última segunda-feira, nesta padaria, na Tijuca, zona norte do Rio. Esta funcionária, que não pode ser identificada, falou sobre a ação criminosa. A violência tá demais aqui na Tijuca. A gente tá com medo, a gente trabalha com medo. Mesmo que ele tenha sido preso, a gente não sabe se ele tinha compasso, se não. A gente trabalha aqui com medo, com atenção, né? Sabe se ele vai voltar, se tem outras pessoas que estavam envolvidas com ele. E a gente fica nesse medo. A mesma padaria foi assaltada duas vezes em menos de uma semana. O mesmo criminoso chega de camisa branca, bermuda, óculos e com a mesma mochila. Ele aborda uma funcionária que está atendendo uma cliente. Ao perceber que é um assalto, a cliente e outra funcionária, que estava no local, saem rapidamente. O bandido vai até o caixa com a vítima e rouba todo o dinheiro. Após o roubo, ele sai correndo pela rua. Os moradores daqui já estavam conscientes que tinham tido. Viram, saíram gritando, pegam ladrão, pegam ladrão. E conseguiram agarrar ele, chamaram a polícia, tudo. E ele tá preso, né? O bandido tentou fugir, mas logo ali atrás foi capturado pelos moradores que fizeram justiça com as próprias mãos. Logo em seguida, chamaram a polícia militar. Ele foi levado para a delegacia do bairro. Segundo investigações, o assaltante morava em Belfo Roxo, na Baixada Fluminense. E tem pelo menos cinco passagens pela polícia. Entre elas, roubo e tráfico de drogas. Os assaltos aqui na Tijuca não tem hora para acontecer. Moradores, comerciantes e trabalhadores estão com medo. Segundo eles, a ação dos bandidos acontece pela manhã, à tarde e à noite. A criança tá demais aqui na Tijuca. A gente tá com medo, a gente trabalha com medo. Mesmo que ele tenha sido preso, a gente não sabe se ele tinha compasso, se não. Este advogado falou sobre a violência na Tijuca. A sobrinha dele foi assaltada duas vezes. Foram quatro. Dois de moto e dois cercando ela. Ela e mais um casal de amigos. Todos armados. Todos armados. Levaram bolsa, levaram celular, além daquelas ameaças tradicionais. Quem vive aqui faz o que pode para sobreviver. Olha, é ficar atento, entendeu? Ainda mais as pessoas de mais idade. Tem que ficar atento porque são alvos. Mulheres são alvos, entendeu? Então tem que ficar, prestar mais atenção. Joga Jackson Silva aqui que já me escuta. A passagem é quando o repórter aparece. Aí Jackson, maravilhoso, ironicamente diz. Os assaltos acontecem pela manhã, à tarde e à noite. Ou seja, não tem hora. Na chuva, na rua, na fazenda ou numa casinha de sapé. O fato é que as câmeras de segurança flagram ruas, flagram estabelecimentos e não precisou, Jackson Silva, você andar muito para você simplesmente conseguir depoimentos de gente que já foi assaltada ou que tem uma história de alguém da família, como é o senhor que falou que a sobrinha foi assaltada de moto e também por dois caras de bicicleta. E não adianta. O patrulhamento local faz a solução? Não. O bandido ele migra. Ele sabe onde está a polícia. Porém, ele tem medo da PM. Ele tem medo de um carro azul e branco que está atrás de você. Boa tarde, Jackson. Olá, Isabela Benito. Boa tarde. Boa tarde a todos. Esse criminoso, ele veio lá de Belfor Roxo para assaltar na Tijuca. E conforme nós falamos na reportagem, ele assaltou essa padaria duas vezes. Duas vezes. A primeira vez fugiu tranquilamente. Da segunda vez, os moradores já estavam de olho nele e capturaram. Só que, infelizmente, fizeram justiça com as próprias mãos. Falando com o subcomandante aqui do Batalhão do Tijuco, o Major Silveira, a gente identificou, Isabela, que as pessoas não registram a ocorrência. É importante registrar para mapear o território. Ah, foi assaltado, mas não registrou. Então, se foi assaltado, registra a ocorrência. Vamos então falar com o Major. Major, muito obrigado pela sua participação. É importante que a pessoa vá à delegacia, porque o Batalhão tem que saber onde realmente tem essa criminalidade nesta região. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Isabela. Boa tarde a todos. Isso aí, Jackson. A gente precisa que a população registre o crime para nós podermos montar o nosso policiamento em cima da mancha criminal. Porque o batalhão precisa mapear o crime para poder alocar o policiamento no local correto. E nós sabemos que na Grande Tijuca, os criminosos normalmente são de outros bairros e regiões. E o comando do batalhão, o Tenente Coronel Evenblais, encontrou o meio de criar grupos de WhatsApp com a população, com bairros ou ruas, para poder encontrar meios da segurança pública para a gente aumentar essa sensação de segurança. Com isso, nos meses de novembro e dezembro, nós aumentamos 90% em novembro e 28% em dezembro as prisões e flagrantes. Perfeito. A gente sabe, Isabela, que além de outros bairros, como o Vila Isabel, ali acaba sendo um desafio maior. Sim. Por isso que nós criamos, já temos grupos de WhatsApp para a gente dinamizar o policiamento e atar a velocidade de informação. Com relação a essa ocorrência da padaria, a informação chegou para o comandante do batalhão via WhatsApp, no grupo de WhatsApp. Ele que acionou a guarnição e a guarnição foi até o local. Depois que chegou via 190, mas o grupo de WhatsApp é muito importante para o dinamismo do policiamento e atender a população de melhor forma. Isabela e Benito. Comandante, a gente está vendo a importância de se fazer o registro e mais. A gente está discutindo aqui que é preciso acionar imediatamente a polícia, no caso 190 e no caso a polícia de proximidade, que é a PM, é a que é o grande escudo, na verdade. Porque quando a civil é chamada, porque já aconteceu o fato, né? Esse é o grande realidade. Mas no fato de você ter o grande escudo, é a PM. E no fato de a gente estar comentando aqui, não adianta fazer justiça com as próprias mãos. Marcelo Carregosa, delegado que está comigo, ele fala muito bem, quando você faz isso, nem é justiça com as próprias mãos. Isso é vingança. E vingança também gera crime. Então é preciso as pessoas entenderem a necessidade de você mostrar uma mancha criminal. A Tijuca, e sendo o comandante de um batalhão lá, ou sendo responsável por distribuir a logística de uma cobertura de um bairro como o Tijuca, ou a Grande Tijuca, já é complicado por si só, porque você já sabe do número de comunidades, da facilidade, muitas vezes, que ele tem geograficamente do Bandido, e agir e conseguindo ser pego, das ruas estreitas e do crescimento e da densidade demográfica. São todos os fatores que levam a um batalhão ser de um jeito numa área, e um batalhão ser de outro. Mas é importante, principalmente na Tijuca, não deixar de mostrar a mancha criminal, mesmo que seja por flagrante. Não tem como. As pessoas têm que entender que câmera de segurança que passa na televisão vira notícia crime, mas não necessariamente vai parar nas estatísticas do seu batalhão, né? Sim, positivo, Isabelle. Boa tarde, doutor Marcelo. É muito importante que a população registre o delito, para nós podermos alocar o policiamento na mancha criminal corretamente. Além dos grupos de WhatsApp que a gente está formando, para poder dinamizar isso e aumentar a sensação de segurança. E a gente, o 6º Batalhão, continua contando para a população que a gente, para nos ajudar com o disco de denúncia, com as denúncias através do disco de denúncia ou através de WhatsApp. E a necessidade e a importância do registro é muito importante para o policiamento alocado no terreno. A gente colocar as viaturas nos locais de mancha criminal. Nós sabemos que o 6º Batalhão está de portas abertas à população e a criação desses grupos. O comandante do batalhão está nos grupos, o comandante e companhia estão nos grupos e a gente precisa desse feedback com a população. Isabelle, posso ressaltar também que há uma junção da Polícia Militar com os policiais civis também, né? Há uma interação entre vocês. Isso. Esse aumento na prisão em flagrante é feito de uma ação conjunta com o 6º Batalhão, as delegacias, a 18ª, a 19ª e a 20ª e os programas presentes. Tijuca presente, Grajaú e Vila Isabel presente. Que esse sinergismo entre todos é que está aumentando esses números de apreensões de menores e prisões de flagrante para melhorar o policiamento e a sensação de segurança na Tijuca. Eu vou agradecer ao comandante, agradecer ao Jackson Silva. Só vou finalizar porque eu não posso perder a oportunidade. Quanto tempo você está na delegacia da Tijuca? Eu já tenho uma noção de como é a dinâmica de bandido lá. Três anos, é. Até mandar um abraço para o major. Na verdade, sim, até posso falar assim, as quedas e a atuação da polícia na Tijuca é uma área que é extremamente consistente. Falando até pela Polícia Civil mesmo, não podendo falar, né? Porque eu não estou aqui como representante. Mas assim, você vê que sempre tem uma preocupação de você botar equipes preparadas e com especialidade em tratar de roubo. Por quê? Porque é a questão mais sensível dessa região. Então, você passou lá a doutora Cristiana, que tinha justamente, como eu falei, o pessoal do Ricardinho, que era muito bom em roubo. Passou o doutor Uriel, passou o doutor Gabriel Ferrando. Mas porque lá tem uma concentração de ladrão, com mais especialidade. Eu quero entender o perfil do vagabundo. E aí, como é a dinâmica? Você tem um bairro com uma concentração de renda alta. Então, a Tijuca, as pessoas têm grana na Zona Norte. Então, você atrai naturalmente crimes patrimoniais. Você é repleto de comunidade. Então, você tem Borel, Salgueiro, e é tudo uma comunidade facção só. E aí, qual é a situação? Mas não necessariamente esses criminosos que estão atuando na Tijuca. Você tem os criminosos de outras áreas que são especialistas em roubo. Que é como Jacaré, como o Complexo do Nins, a Mangueira, que eles já saem para roubar. Só que se der algum problema, como é um bairro que é cercado de favela, ele já corre para qualquer favela que é da mesma facção. Então, já consegue até fugir da polícia com uma facilidade se der algum problema. Então, a gente tem essas complexidades de atuar. A gente tem a questão, como você vê esse indivíduo, já cinco vezes preso e está na rua, ou seja, não está trabalhando, está praticando crime. Então, a gente tem muita questão de criminosos de recorrência atuando na região. A gente tinha a questão do roubo de carro que reduziu com a prisão do Comel no Turano. Foi mesmo? Foi exatamente isso. Especialista, hein? Então, você teve uma redução grande. Tanto é que, assim, em redução de criminalidade, principalmente de roubo, a gente, a região, junto com o batalhão, a delegacia e o batalhão, sempre estão atingindo metas. E eu estou aqui na frente do Carregosa. Valeu, comandante, valeu, major, e também o Jacques Silva. Toda hora eu invado essa câmera aqui, toda hora, porque eu fico fazendo sinal para eles. Como que é meu sinal, Carregos? Eu faço assim para vocês, né? É hora que a gente... É hora que a gente... Não é que... Não, 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 não. É só para... É como que é? Completar o raciocínio. Depois ela fica botando assim, ó, vai embora, hein? Vai embora. O meu povo ama tanto vocês que eu falo que eu fico cortando até. O Jacques quer falar alguma coisa? O Jacques está com o comandante aí, com o major, fala. É só uma observação. Segundo o Carregosa, quem mora na Tijuca tem grana, né? Morei na Tijuca há 10 anos, não tem grana não, está Carregosa. Resolvido Nova Iguaçu. Então, a parte. Ah, quem que te conhece? O major Silveira. Vai chorar a ligera aí. Obrigada. O major, sabe por que ele está falando isso do teu lado, major? Conheço o meu povo. Porque sabe a comida boa que vocês servem aí? Fala pra ele que é só pra quando eu vou visitar vocês aí, que eu sou convidada. Que daí que tem... Eles estão com esse... Eles acham que vão almoçar aí com o batalhão. Convidou a gente. É peixe, né? É peixe. É peixe. Hoje é peixe, Isabelle Benito. Já estamos convidados. Te conheço, te conheço. Obrigada, major. Obrigada pela simpatia. Seja sempre muito bem. O Jackson é a minha tática. É, a sua tática. Sempre marcar reunião em batalhão na hora do almoço, porque tem rancho. Tem uma... Aí você passa, ele faz a pocheta, a moica. E a comida é boa. Não, aí você cria aquela pressão da pessoa de te convidar a comer lá, Zé.